Olá meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo como vocês estão nessa sexta-feira maravilhosa, como sempre. Esse diazinho lindo, essa semana não vai ter, se não me engano, episódio One Piece, mas não deixa de ser um dia bom. Hoje temos alguns joguinhos grátis aqui da semana, pra vocês aproveitarem, pra vocês pegarem, se quiserem adicionar à biblioteca, se quiserem fazer volume aí na sua biblioteca de jogos, seja o que for, se for jogar realmente, tem joguinho grátis aqui pra galera. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, que é o de paraquedas aqui e não é inscrito, puxa aquele banquinho que está aqui do nosso lado e vem comigo. E nós temos um jogo gratuito aqui na Steam que se chama Rust Lake Hotel. Esse jogo é um jogo de uma aventura misteriosa de ponte em clique. Então é aquele joguinho bem simples, que você vai controlar, você vai vendo o cenário, você vai clicando pra resolver os problemas, os puzzles, enfim. Você vai receber hóspedes no hotel e você tem que garantir que eles tenham uma estadia ali boa, né? E aí, cada jantar que você tem que fazer tem que ser um negócio fenomenal. Então é um jogo bem simples, tem vários quebra-cabeça, tem uma história até interessantezinha aí pelo que a galera comenta e boas análises até pra galera que jogou da Steam. Vale lembrar que se você não curta esse gênero, é um jogo que você pode adicionar, tipo, ele custa 5 pila, né? Vai estar gratuito até hoje às 9 horas e é aquele jogo que você pode adicionar e você deixar lá na sua biblioteca fazendo mais um número de jogos lá, caso você não curta o gênero, beleza? Então lembrando, esse jogo aí é só até hoje às 19 horas. Então, se você está vendo esse vídeo no dia seguinte, infelizmente, ele já não deve estar mais disponível. Verifica lá, mas eu acredito que não vai estar, porque minha própria Steam está falando aqui. Indo rapidinho lá pra Indie Gala, nós temos o jogo chamado Disgraced. É um jogo bem simplesinho aí, com gráficos de RPG Maker. Não se deixe enganar por gráficos, RPG Maker tem umas obras aí fenomenais, tá? E esse jogo, ele se passa no Japão Feudal, onde você assume o papel de um soldado que, relutantemente, ele foi ordenado, né, a participar, ali, essa lista, ao exército do Shogun, tá? Só que o Shogun, ele é um tirano, então é um governo bem, ali, corrupto e ruim. Então ele vai servir, ali, ao governo do Brasil, enfim. E aí, ele vai, você vai poder ter escolhas no jogo. E essas escolhas, você vai ter que escolher, né, entre você ser justo ou você obedecer às ordens, ali, desgracentas do Shogun. E é um jogo que você vai ter escolhas que vão, ali, mudar o rumo das coisas. Você vai poder organizar a sua própria rebelião e plá, plá, plá. Parece um joguinho bem interessante, eu não conhecia, tá? Embora os gráficos simples, ele parece ter uma história, ali, semi-envolvente. Então, é esse aí que tá 0800 no Indie Gala, pra quem curte esses gráficos, bem simplesinhos, e aí, com uma possível boa trama. E o jogo que está 0800 aí, pra você pegar, né, você ganhar uma key dele de acesso, ali, antecipado, é o Scavengers. Esse jogo aí, ele estava sendo dado na Steam, mas parece que acabou as keys, e agora eles estão dando uma key de acesso, lá na Epic Games, pra você pegar, tá? Pra você pegar esse jogo, você vai ter que fazer alguns passos. É nada demorado, assim, demais. Você vai ter que acessar o site deles, então você digita aí, Scavengers. Eu vou tentar deixar aqui na descrição, caso eu esqueça. É só digitar no Google, Scavengers. E lá você vai ter um botãozão pra você clicar pra ser redirecionado pras pessoas que estão jogando ele ao vivo, né? E lá, na plataforma que eles vão estar jogando ao vivo, você vai ter que clicar lá no chat pra habilitar os drops, sincronizar sua continha ali do site com o site do jogo, e aí assistir alguma live que esteja com drops por meia hora. E aí você vai ganhar aqui o acesso ao jogo, lá na Epic Games, né? Não sei se eles vão dar na Steam depois, mas por enquanto, devido a ter acabado, eles estão dando, por enquanto, na Epic Games, tá? E é um jogo bem bonito aí, cara. Eu já tinha ouvido falar dele, mas eu nunca joguei. E é um jogo com campo de batalha e um estilo de sobrevivência estratégica. Então você tem ali um tiro, um jogo de tiroteio, um jogo de ação, você vai ter um esquadrão de três jogadores, e você vai ter que dominar um campo ali. E ele mescla um pouquinho nessa questão de sobrevivência, meio PvE, naqueles estilão mesmo que você tinha, tipo DayZ, e aqui também com PvP baseado até em classes, então você tem, tipo, exploradores diferentes, com habilidades, etc, diferentes. É um jogo que parece ser bem interessante, bem bonito, e pra você conseguir esse acesso antecipado não é tão difícil assim. E é mais um jogo que você pode adicionar nessa biblioteca da Epic aqui no caso, tá? E pode valer a pena aí pra quem curte esse gênero. E vamos para os jogos gratuitos da Epic Games, e, pois é, semana passada eu achei que eles dariam mais um jogo gratuito, porque o jogo que está de graça essa semana é o Idle Champions of the Forgotten Realms. Porém, é um jogo que já é gratuito, ele está nos mobiles, parece que a única coisa que tem extra ali é que você vai ganhar bônus, coisas que eram pagas no jogo, mas você vai ganhar de graça se você pegar ali pela Epic Games, tá? Então, é um jogo bem básico, já está 0800, infelizmente eles não adicionaram outro, foi uma semana um pouco fraca, e aqui você vai controlar vários personagens, onde você vai ter um jogo meio Idle, né? Que é aquele jogo que você vai simplesmente deixar avançando meio que no automático, e coletando recursos, ou fazendo upgrades na sua palha, nos seus personagens, que são baseados no universo de D&D, e então, é isso o jogo, é um jogo bem básico. E na próxima semana vai entrar o joguinho chamado Pioneer. Aqui a gente tem um joguinho de aventura, com gráficos até legaizinhos, e você vai passar por um jogo de mundo aberto, uma aventura de mundo aberto, e um mundo onde os humanos nunca conseguiram alcançar o topo da cadeia alimentar. Então, é um jogo bem interessante aí de sobrevivência mesmo, né? Vocês estão ferradinhos, né? Você mais que manda ali fazer a comidinha, e sim a comidinha que manda fazer você. Então, você vai lutar com várias espécies, você vai fazer o seu caminho, você tem a tribo ali dos humanos. É um jogo bem interessante ali, que mescla também alguns elementos de plataforma, e vai ser o que vai estar 0800 na próxima semana lá na Epic Games, tá? Que aí troca quinta-feira. Por enquanto é o Idle que eu falei, e depois esse jogo vai entrar aí 0800. Essa daí é a semana da Epic Games, eu achei que teria alguém a mais, mas, né, 0800, eu não vou reclamar tanto assim, é nóis. Indo pros consoles, nós temos dois, um jogo completo pro Xbox, e o outro, que é a demonstração que nós vamos falar aqui primeiro, que é a demonstração de Resident Evil Village. Amanhã, né, dia 1º, o jogo vai ficar aí a demo disponível pra você jogar. Antes seria só 24 horas de demonstração, eles decidiram mudar esse período, acredito que foi por causa das reclamações, e estendeu o período aí pra 8, uma semana. Então vai até tipo dia 8, depois do lançamento do jogo, vai ter a demo ainda disponível pra você testar à vontade. Infelizmente, essa demo do jogo, você só vai poder jogar ela por máximo de 60 minutos. É meia hora na vila e meia hora no castelo. A primeira vez que eu joguei no programa com calma, não deu tempo de terminar, tá? E a do castelo, quando eu joguei no castelo, ela já foi mais de boa, eu consegui terminar até com um pouquinho de folga. Então a minha dica é, se você quiser explorar tudo tranquilamente, cria mais uma conta no seu Playstation, e baixa de novo pra você jogar, e aí você joga um pouquinho mais rápido, até você ir pro final que você acabou cortando. Caso você não consiga terminar a demo a tempo. Acha uma frescura colocar esse limite de tempo, deixa a galera jogar, qual o problema? Ela tem um fim a demo, não é algo que não tem fim. Mas essa daí foi a decisão, e você vai poder jogar durante 7 dias, uma hora de Resident Evil Village, que está belíssimo o gráfico desse jogo, estou bem ansioso por ele. E no Xbox, depois de tanto tempo, a gente não tem 100% de jogo gratuito, a não ser que seja alguns testes, alguns finais de semana, nós temos o Metal Slug 3. Não é um jogo novo, mas é filema, né? Joguinho bom. Como eu joguei Metal Slug no meu PS1, e nossa, eu adorava. E agora está 0,800 pra você pegar ali de boa, você não precisa ser assinante de nada, não precisa assinar nada, só logar e pegar. Você nem tem Xbox? Cria uma conta lá e pega, você não sabe se um dia você vai ter. Então vale a pena, é um joguinho bem divertido, né? Metal Slug, jogo de side-scrolling, com várias arminhas, muita variedade de inimigos, um estilo artístico de gráficos bonito, até os dias de hoje, embora nesse dia antigo, é fenomenal. Cara, Metal Slug é um jogo pomposo, muito legal, está 0,800 aí, se você nunca jogou, se você é jovem garfanhoto aí, não conhece, ou nunca jogou Metal Slug, confere lá, porque é um jogo muito divertido, frenético pra caramba. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no Popovs, é nóis, e fui!